Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, viu? Aqui estamos indo, estamos indo bem. Sunny pegou um resfriado, então eu tô cuidando dela, já levei no veterinário, ela tá tomando remédios, né? Tá com uma gripe até forte. E vamos na luta, né, gente? Às vezes sem dormir, que às vezes eu tenho que acudir à noite e bora lá, né? Um dia por vez, né? Então vamos lá, meus amores. Veio a caixinha da Avon, ó, veio o saco tudo furado. Gente, eu queria, antes de começar a gravar a caixa, eu queria fazer um desabafo. Não é pela a necessaire que não veio. Eu fico indignada, né? Porque essa caixa é minha, gente. Uma caixa pra mim mesmo. Eu fico imaginando a caixa pra vocês aí, né? As revendedoras, as meninas que estão aí, que saem, que vai à luta, né? Que vai nas casas, que tem, que fizeram pedido, os clientes ficaram na mão. É, houve a substituição da necessaire por outra, por outra que eles mandaram, né? No meu caso, é, além da indignação de a gente ver esse, essa pouca, né? Esse descaso, né? Da Avon, é, tanto com o consumidor, descaso com o cliente, descaso com as consultoras, enfim. A minha caixa deveria vir uma, uma necessaire substituta e não veio nada. Minha caixa não veio nada. Então fica assim, pra, eu sei que, que, que tá errado vir a, a necessaire substituta, né? Que não era essa que a gente pediu, que tava lá na revista, mas, ah, não mandar nada, aí já foi assim, eu vou mostrar pra vocês, né? Que tá escrito que, que a necessaire não veio, mas não veio também a substituição. Então, a Avon, realmente, cara de pau, tá, gente? Fica a minha indignação aqui, tá bom? Mandaram nada, nem a substituição, tá? Então, se você recebeu a substituição da necessaire, sinta-se feliz. Então, veio aqui, crianças, o plástico, todo já, é, foi dado aqui, estourado. Veio a notinha, né? A notinha pra pagamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. É, aqui, ó, produtos em faltas, ó. Não sei se vai dar pra vocês lerem aí, mas eu acho que não vai dar pra vocês verem. É que tá aqui, ó, necessaire boca, tá? É o que tá aqui, ó, necessaire boca, não veio, tá? Então, e não veio nem a substituição. Então, aqui veio o pagamento, a qual, só que pagar, você tem que pagar, né? Claro. É, deixa eu começar pelos, mostrar os catálogos, ó, os catálogos, veio o modo de casa da campanha 20, eu tô tão revoltada que provavelmente eu não vou pedir a campanha 20, tá, gente? É, o Avon que veio assim, tá? Fiquei muito revoltada e não achei nada legal essa campanha, essa campanha 20 aí, tá, ó? Veio a capa, a capa tá muito bonita dos catálogos, a capa tá bem show de bola. E olha que linda, gente, olha que capa linda. As capas estão lindas realmente, da campanha 20, tá? Então, veio essa sacola aqui, que ela vem junto com esse kit aqui, ó, ó, que veio o novo perfume, né? Vou abrir aqui pra vocês, o Attraction Sensation, acho que é isso que fala, ou Sensação, que é a mesma coisa, né, gente? É, ó, ele é assim, tem um líquido bem bonito, né, meninas? Olha, e muito cheiroso, viu, gente? Mas muito cheiroso mesmo. Na minha pele, que ficou, foi a ameixa e o couro, que tem uma nota de couro aqui, então ficou a ameixa e o couro. As flores, que tem flores também, se não me engano, deixa eu ver aqui pra me lembrar, né, gente? É, flores, jasmin branca, jasmin, né, que tem, não ficou, tá? Tá mais, tá mais o couro e a ameixa que fiz, sobressaiu na minha pele, tá? Que eu já fiz um teste, mas ele é lindo, muito cheiroso, muito bonito, espero que dê pra vocês verem, que ele esteja tão escuro aí, né? Então, nessa sacola vinha, é, é o kit, né, e veio o hidratante também, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, fica assim, ó, tá? Veio o hidratante e a sacola aí, então bora lá. Veio dois lencinhos, que aqui em casa o pessoal usa muito e coloca no carro e é da Avon Baby, Care Baby, tá, gente? Muito bom esses lencinhos da Avon e tava com um precinho bem bacana, então veio esses dois, né? Pedi a garrafinha, né, que eu vou abrir pra vocês, eu pedi mais essa tá ajudando na campanha, né, gente? A gente, a gente comprando, a gente ajuda a campanha da prevenção, né, do câncer, né, de mama. Olha que garrafinha linda, gente, ó, eu adoro garrafinhas, ó, ela é uma garrafinha bem, bem bacaninha, ó, tem até um cordãozinho pra você levar, aqui em cima tem o símbolo, né, ó, rosinha, muito bonita, né, então pedi essa garrafinha aqui. Vamos lá. Veio também o parzinho de, de... Ah, meu Deus, sabonete íntimo, né, gente? Esse aqui é o extrato de camomila, né, o vermelhinho, um branquinho. Veio o maior e o menorzinho. Veio esse esmalte aqui que eu achei ele muito lindo, o nome dele é roxo ardente, achei muito bonito, ele é um vinho, sabe, metalizado, que eu pedi os dois, que eu achei mais bonito, tá, gente? E o pérola vulcânica, que eu pedi também outro, porque eu achei muito lindo esses dois aqui, eu achei os mais bonitos da coleção foram esses dois aqui pra mim, tá? Bora lá, esquece, desculpa as manchinhas aí, vai aparecer. É, aqui é da garrafinha, né, que vem falando sobre a campanha, né? Pedi esse aqui, deixa eu abrir pra vocês, que é meu mesmo, né? Vem no saquinho pra colocar no celular, tá, gente? Pra segurar, ó, ele é um coraçãozinho, ó, assim, que a gente coloca no celular, vou pôr no meu celular, tá? Atrás do celular, né? Veio, veio essa amostra desse attraction, que eu acho que ele já ficou no lugar da necessaire, será que é isso, gente? Que mandaram essa amostra aqui, que ficou no lugar da necessaire, só faltava, né? Aí é pra acabar de desgraçar mesmo a coisa, né? Mas tudo bem. É, veio um lápis de sobrancelha Avonture, esse do meu é, deixa eu ver aqui, moreno, tá, gente? O meu lápis de sobrancelha é moreno, tá? Eu uso muito lápis de sobrancelha, eu adoro. Veio esse com a sobrancelha também, com aquele gelzinho, ó, ele é bem escuro, que o meu é assim, ó, de vidro, né? Escrito Avon, a caixinha tá aqui, ó, gel de sobrancelhas, tomara que dê pra vocês verem, e o meu é o castanho escuro, tá, gente? Castanho escuro, tá? Então veio esse gelzinho de sobrancelha, eu vou testar pra ver se eu gosto. Vieram os dois iluminadores que eu pedi, tá, gente? Esse aqui, ó, a caixinha é assim, né? É muito bonita, mas não guardo caixa. Esse aqui, ele é, deixa eu pegar aqui atrás, é o rosê. Ó, gente, eu não sei se vai dar pra focar, esse é o rosê, tá? Ó, ele é assim, olha que lindo, gente, eu não sei se vai focar o brilho aí pra vocês, mas ele é um rosê muito bonito, deixa eu fazer assim. Nossa, só que ele esfarela um pouco, tá, meninas? Ele esfarela até bem, tá, gente? Ele esfarela, ó, conforme você faz assim, ele dá uma esfarelada, mas ele parece, ó, tá vendo aí? Ah, agora, agora deu, né? Muito bom. Esse é o rosê, que é o iluminador, né? E esse que eu gostei muito também, né, a caixinha, que ele é o bronze, ó, esse é o bronze. Deixa eu mostrar pra vocês também. Ele é assim, ele tem uma cintilância muito lindo. Deixa eu ver, ó lá, gente. Ele é assim, ó, é o bronze, ó, muito bonito, meninas, ó, e bem pigmentado. Não sei se dá pra ver aí. Então, veio o bronze e o rosê, tá? Foi os dois que eu pedi. E vamos para os esmaltes, gente, que veio um esmalte errado também, tá? Eu pedi da linha Flyker, não sei lá, cristais, é um cristais, gente, o preto novo, ó. Olha que coisa linda, gente, olha esse, olha isso aqui, que coisa linda, ele é furta-cor, tá, gente? Ó, dá pra vocês verem, né? Então, pedi o preto reluzente, peraí, preto reluzente, é isso mesmo. A caixinha eu vou deixar aqui, porque caixinha eu não guardo, né, gente? É, veio também o azul, olha o azul, meninas, olha esse azul, que coisa linda, eu achei as cores mais bonita. E esse aqui é o azul galáxia, tá? Olha que lindo. Não veio o vermelho, eu tinha pedido vermelho também, depois eu vou comentar pra vocês, que eles mandaram outro no lugar, provavelmente, porque não era o vermelho, tá? E mandaram esse aqui no lugar, que eu tinha pedido um, mandaram dois, que é o roxo mania, tá, gente? Esse aqui, ó, esse veio, veio, veio dois, vieram dois dele, ó, tá até aqui pra mostrar pra vocês, ó, então mandaram errado, tá, meninas? Infelizmente, a Avon tá complicado, difícil, é, muito triste, né, de a gente falar, né, esse é o roxo, deixa eu ver aqui, é o roxo, ó, tá? Bora lá, esse aqui, quem é, deixa eu ver, ah, é o roxo drama, é roxo drama que chama, tá, gente? Esse aqui, ó, vieram dois iguais, tá? Vem esse aqui também, que eu achei muito bonito, que é o vamp, ó, é o vamp, eu acho que dá pra ver bem, é o roxo, meio acinzentado, é um roxo com grafite, assim, sabe, gente? É o que eu vejo, muito bonito, chama o vamp, chama vamp, tá, gente? Muito bonito, veio esse que eu achei bem legal, que é o cinza sedutor, eu já tive desse aqui, mas esse de 60 segundos eu achei bem interessante, até pela secagem, né, gente? É uma secagem bem rápida, ó, então eu gostei demais da conta, então esse é o cinza sedutor, ele é muito lindo, gente, é essa cor mesmo que vocês estão vendo aí, depois veio esse aqui, que eu também gostei muito, que ele é o concreto, gente, ó, é esse aqui, que é o concreto, ó, ele tem esse fundo meio dourado aí, ó, vocês estão vendo? A cor tá bem fiel, tá, gente, ó, e ele tem uma cor mesmo de concreto mesmo, sabe, gente? A cor também eu achei muito linda, com essa pegada meio dourada, assim, fica muito lindo você passar um nude, um dourado, jogar em cima, muito linda essa cor, eu amei essa cor aqui, e por último, né, Nuno, veio também o rosa tule, eu pedi o rosa tule, é aquele bem clarinho, sabe, aquele pra passar nos pés, tá, gente? Eu gosto desse aqui muito pra passar nos pés, é o rosa tule. Meus amores, essa foi minha aberturinha de caixa da Avon, e tô muito triste, não pelo fato de não ter vindo, mas triste pela, pelo que fizeram, né, principalmente pelas meninas aí, por vocês, que esperam essa caixa, que esperam os seus clientes, agradar os seus clientes, e é difícil uma empresa fazer isso com o consumidor, com as clientes, né? E ainda, quando a gente tá esperando, eu sabia da substituição, porque eu recebi, a Avon me mandou no meu celular, que eu não ia receber a necessaire de boca, né, aquela de boca, mas eu achava que eu ia esperar que estivesse na minha caixa a necessaire substituta, né, ou aquela de paetê, ou aquela sacolinha porcaria que tão mandando aí também, mas enfim, não mandaram, mas eu precisava falar, porque a gente fica indignada com o descaso da Avon com a gente, né? Então, um beijo pra vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Fica com Deus, e a gente vai ter mais vídeos aí, tchau!